Fala galera, saudações jubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aos 3 Rubro-Negros, nosso canal alternativo do Deco SRN, Paparazzo Rubro-Negros e o canal oficial do Max Papinha. Somos os 3 Rubro-Negros. Você que está chegando aí, se inscreve, acione a notificação no sininho e deixa aquele like maroto no vídeo. Galera, o seguinte, a gente está chegando aqui para comunicar, o Max já estava participando de uma live, ainda agora no canal do Deco SRN. Então o Max já está em casa, tivemos perguntas aí, pessoal querendo saber do Max, então o Max já está em casa, já está no quarto, mas no quarto de casa, não no quarto do hospital. Já foi para casa, graças a Deus, operou e já passa bem. Vamos começar a falar do Flamengo aqui. O nosso querido Diego Ribas, conforme a gente antecipou para vocês, eu, Deco, Max, Papinha, a gente antecipou lá atrás, já tem mais de mês que a gente antecipou que ele não aceitaria, que ele não tinha aceitado, na verdade, a proposta do time do Carilli, o Alueda, lá da Arábia Saudita, que ele não teria aceitado ir para o time árabe, o time do Carilli, ex-técnico do Corinthians. Então, agora foi confirmada a informação, segundo o 90 Minutos, ele inclusive negou uma proposta de receber o dobro do salário do Flamengo para ficar aqui no Brasil. Ele é um jogador que já teve sua passagem pela Europa, já tem a sua vida resolvida e com certeza quer criar o filho, quer criar a família, quer estar, no caso, vivendo aqui no Rio de Janeiro, ou no máximo, na pior das hipóteses, em alguma outra cidade do Brasil, mas já ficou claro que ele quer ser campeão pelo Flamengo, que ele deseja continuar por aqui, e aí teria negado essa proposta, segundo o 90 Minutos, seria de 1 milhão e 300 mil reais, sendo que ele recebe no Flamengo 650 mil, então seria o dobro lá na Arábia. Vamos falar aqui agora sobre uma situação que a gente gostaria de, no caso, mostrar ao Flamengo, se é que já não identificaram esse jogador. Tem um jogador que joga no futebol mexicano, também no Tigres do México, Tigres de Juanil, é um time que tem vários jogadores que as pessoas gostariam de ver no Flamengo e que já foram, inclusive, ventilados no Flamengo, como o Ginac, o Ené Valencia, o Eduardo Vargas, mas tem um jogador em específico que é ponta esquerda e que faz muito bem a função do Vinícius Júnior e que eu achei que seria o máximo a gente trazer aqui e poder sugerir ao Flamengo a contratação desse jogador. Trata-se do Javier Aquino, 28 anos, 1,67m, e ele joga também no meio campo como meia ofensivo e joga também na direita. Então, vai aí no YouTube agora, assim que acabar o nosso vídeo, não esquece, deixa anotado aí, vai lá e procura Javier Aquino. Mas se você sair agora do nosso vídeo, não deixa de voltar e continuar aqui, porque tem muitas informações aqui para a gente passar para vocês. Mas dá uma olhada no Javier Aquino, os gols e jogadas que ele faz. Ele vai na linha de fundo, dá canetinha, cruza muito bem, faz gol no ângulo de fora da área, chuta sempre daquele jeito assim, bola colocada. É um cara com muita categoria, o Javier Aquino, e que seria muito bacana da gente poder, de repente, ter ele aí. Seria mais interessante, inclusive, do que pagar os 10, 12 milhões de euros, mais os salários altíssimos do Vitinho. Ele tem aí um valor de mercado de 5 milhões de euros, só que o contrato dele, pelo que está constando aqui, termina no dia 31 de dezembro de 2018. Então ele já poderia assinar um pré-contrato e o Flamengo poderia usar isso, inclusive, para pressionar e barganhar até um preço melhor. O México tem sido um país muito mais tranquilo de se negociar e de tirar jogador. A prova disso foi o Fernando Uribe, que estava no Toluca, colombiano, mas estava no Toluca do México e veio para o Flamengo. Então a gente tem aí essa possibilidade, é uma dica que fica aí, que passaram para o Deco, o Deco me mostrou, mostrou para o Max, todos concordaram que é um jogador que vale a pena ser avaliado. Quem sabe o Flamengo pode, de repente, agir e trazer ele, não sei se agora ou no final do ano, mas correr atrás aí do Javier Aquino, 28 anos. E como a gente vinha avisando a vocês aqui no canal, o Orlando Berrio, muito próximo de voltar a jogar futebol, o Departamento Médico do Flamengo já passou para a gente que o jogador está muito perto de encerrar a sua recuperação no departamento e aí sim ser liberado já para o departamento de futebol, no caso, para o preparador físico começar a preparar o jogador. E aí a gente pode estar contando com aquele prazo aí de agosto, para o Orlando Berrio estar voltando, será que antes? Acho difícil ainda em julho, mas em agosto eu tenho muita confiança que o Orlando Berrio pode estar voltando a jogar pelo Mengão. Vamos falar aqui também sobre a situação de hoje, que a gente tem aí a inscrição do Fernando Uribe, o outro colombiano, que o Flamengo tem que registrar para ver se até amanhã sai no BID, 24 horas antes do jogo, para ele poder jogar contra o São Paulo. Senão a gente vai ter que ir de Lincoln, até porque o Flamengo não deve utilizar o Paolo Guerreiro. O Flamengo entrou com um pedido no STJD pela situação, apenas uma medida cautelar para o STJD, falar, não, pode usar sim, a gente também entendeu que no texto está dessa forma. E conversando com um membro bastante influente do STJD, ele falou para a gente, como eu trouxe para vocês, que o texto tinha que estar muito claro que não era só para a Copa do Mundo. E acontece que no texto da Justiça Suíça, que concedeu o efeito suspensivo, aparece a data da Copa do Mundo, se não me engano do dia 15 de junho, 14 de junho a 15 de julho, o negócio assim, eu sei que tem a data certinha da Copa do Mundo, e no texto fala que estaria liberado para disputar a Copa do Mundo. Porém, antes disso, no texto, aparece que o jogador estaria liberado a disputar, porque a decisão do Thais estaria momentaneamente cancelada, suspensa. Então, se a decisão do Thais está suspensa, ele está livre para jogar. Então, o texto é um pouco dúbio, não deixa dúvida para a gente que ele pode jogar pelo Flamengo, porém, pode ser utilizado por algum clube para tirar ponto do Flamengo depois. Eu trouxe para vocês aqui as fotos do Vinícius Júnior, hoje, sentadinho na maca com a camisa do Real Madrid, se apresentou junto com o Benzema e junto com o... Como é que é o nome? O Bale, né? O jogador lá, porra, que arrebentou, tem arrebentado no Real Madrid, na final da Champions League, joga demais. Então, deve ser um ídolo para o Vinícius Júnior, assim como para muitos torcedores aqui do Brasil. E o Vinícius Júnior, é o que eu falo, o garoto vai para a Europa, ele mesmo sendo Flamengo fanático, o sonho dele é estar conversando, jogando, treinando ao lado de caras como esse. O cara, pô, chega lá, troca uma ideia com o Benzema, com o Bale, pô, está ruim, o negócio está feio, está bom. Então, cara, é muito bacana. Fico feliz pelo Vinícius Júnior, torço muito por ele, vamos acompanhar aqui de longe, mas sempre ligados aí na carreira do Vinícius Júnior. Então, a gente vai ler mais alguns tweets aqui da galera. Papa, você acha que o interesse do Galatasaray no Vitinho, ele pode ficar um pouco mais longe de fechar com o Flamengo? O João Vitor Viana, cara, então, está complicado. O cara tem mercado, na Turquia tem mercado, na Europa, os caras vão querer um valor mais alto por ele, isso é óbvio. O Avelardi Machado, essa dificuldade toda para contratar o Flamengo com dinheiro. O problema é ter dinheiro, nossos dirigentes é que... Não entendi, são reclamando os dirigentes do Flamengo. O Gabi Nilsflá, qual a situação do Dória? Já foi falado aqui no vídeo. O Rogério Melo, você não vai cravar ninguém nessa janela? Não vou não, meu amigo. Infelizmente, você está torcendo por isso, né? Está torcendo para a gente cravar e aí o pessoal sacanear a gente. Mas aí acabou essa brincadeira. Temos aqui também o Everton Roberto. Por que o Thiago Santos não joga? Ele veio machucado do Numbay City e agora está começando a treinar. Mas não tem ido muito bem nos treinos, tá bom? O Lucas Pontes, Besiktas ofereceu um contrato de 3 anos ao Babel. E Galatasaray também quer contratar o Vitinho. Pois é, Lucas, é verdade. O Andy Casama, JF Casama. Bom dia, Papa. Como está o embrólio na justiça de escala ou não escala o Guerreiro? Já falei, já falamos no vídeo. O RFCF, que é o TW Rafael. Provável time do Flamengo quarta-feira. Então, provável time do Flamengo quarta-feira. Diego Alves Rodinei. Réver, Léo Duarte e René. Rômulo, Paquetá, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Marlos Moreno e Lincoln, Uribe ou Guerreiro. Tudo depende do que vai acontecer, da liberação que o Flamengo vai ter e do nome do Uribe também sair no bid. A gente já explicou para vocês. O segue o líder, Emmanuel Tomás. Vem ou não o Vitinho? A gente já falou. Eu acho complicado, mas vamos aguardar. Por que o Flamengo não vai atrás do Jorge? O Erivan Betalab, que é o Erivan Lopes da S6. Então, o Jorge, o próprio jogador tem mercado na Europa agora. Ainda, eu conversei com o empresário dele. Não volta agora não, tá? O Paulo Roberto Oliveira. Bom dia. Em relação ao time titular, será que com essa parada por causa da Copa, o time vai manter a mesma pegada com o início desse pós-Copa? Cara, acredito que sim. Acredito que sim. Aí o J.R. Carvalho, que é o J.R. Edu, colocou aqui. J.R. L. Edu, colocou aqui uma nuvem e embaixo ninguém. Não vem ninguém. Como está a situação real do Vitinho? Vem ou não vem? O Xande RJ, a gente já falou. O WGS, não. Eles estão fazendo tudo ao contrário. Até o basquete tem reforço e futebol, não. Então, situação da diretoria, o que eu acho, eu acho que estão muito lentos. Eu acho que o Flamengo já deveria ter contratado, já deveria estar treinando com o clube, pegando o ritmo. Não adianta anunciar jogador agora que nem vai poder jogar contra o São Paulo, não vai poder jogar os próximos jogos. Libertador de Copa do Brasil não vai estar com o ritmo de treino. É complicado. O Flamengo já se enrolou. A verdade é essa. O Flamengo já se enrolou. Magnata CRF, copiado o Grande Papa. Bom dia, Deus te abençoe. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. O Leandro Lima, papo, estou contigo nesse papo de Babel. Chega dessa... Novela chata do... Juliano, é real o negócio? Acredito que não, cara. Eu não tive informação real nenhuma do Juliano. Tudo que eu estou vendo foi por imprensa do exterior, tá? O Roniel e Carvalho estão gravando o Vitinho em um grupo que eu participo. Tem novidade? Nenhuma, cara. No momento, nenhuma, tá? Tudo depende do Flamengo, o clube de lá, ou o próprio jogador se pronunciarem. Notícias do Papinha. O Fábio Gomides. Papinha já está muito bem. Operou, passa bem. Amanhã, quem sabe, ele já está gravando. Quem sabe, ele até vai para o Maracanã. Ele quer ir. O Lenilson Araújo. Paparazzo, o Guerreiro vai entrar em campo quarta-feira? Qual o valor real do Vitinho? O Flamengo quer ser uma potência financeira, mas negocia demais os valores. Pois é, Lenilson. Estão dizendo aí que o valor real do Vitinho é 10 milhões de euros e que o CSKA estaria pedindo 12. Tá? Paparazzo, o que você acha? Dá para ser campeão sem vir mais ninguém? Não, cara. Acho que precisa vir alguém. Tá certo? Lucas Ramon Júnior. O Jota Coelho. Jô Coelho, o Ranje 1. Jota Coelho. Se o Fla trouxer alguém mais tarde, o Flamengo vai se prejudicar nesse restante da temporada? Então, cara. É isso que eu estou falando. Já passou do momento de trazer. A verdade é essa. O EF99, Everton Felipe. Na sua opinião, qual é a maior deficiência do Flamengo hoje? Cara, com o destaque do Marlos Moreno nos treinos, pode ser que ele supra bem a saída do Vinícius Júnior. Para mim, a maior deficiência do Flamengo hoje é um volante reserva, que a gente perdeu o Jonas. Tá? E eu acho que laterais. O Flamengo precisa de elenco. Precisa ter laterais. O René está bem agora. O Rodinei também está numa fase boa. Mas eu, sinceramente, gostaria de ter dois bons laterais aí como opção na esquerda ou na direita. E um volante. Importantíssimo. Acho que centroavante a gente está bem servido agora. Ainda tem a definição da situação do Paolo Guerreiro. Mas eu acho que o mais importante era um volante, dois laterais. E a gente ter um jogador aí para jogar na posição do Vinícius Júnior ali, onde está treinando o Marlos Moreno. Tá certo? Então é isso, galera. Eu li várias pessoas aqui. O Lamarck Moraes, nosso designer aí. Parabéns, Papa. Todo sucesso para você, irmão. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. O Rodrigo Bueno, parabéns, Papa. O Rubro Negos do Nordeste, parabéns, meu amigo. Galera, dando parabéns pelos 400 mil inscritos. Você merece essa conquista. O Paolo, do Bate Bola Rubro Negro. Parabéns, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto, sempre. Valeu. Valeu, Kleber Siqueira. Valeu, Baldoni. Parabéns, meu irmão Paparazzo. O Braz Baldoni, CRF Baldoni, falando que vem uns 1 milhão. Papa rumo a 1 milhão. Pô, valeu. Se Deus quiser. Vou fazer até um hashtag, Papa 1 milhão no Mundial de Clubes. Pô, já pensou? É isso aí. Mandar um abraço aí para o Elias Rosa Júnior, também, que está sempre presente aqui no nosso Twitter. Marcão Betão. Consegui ler bastante gente aí. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Você assistiu mais um vídeo dos três rubro-negros. Fique ligado aí com a notificação. Se você deixou o like, com certeza o YouTube vai te avisar na próxima vez que tiver vídeo. Mas vale a pena não deixar de procurar aqui no canal, ver se de repente passou abatido algum vídeo aí. É sempre bom. Não deixe de utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Copo do Lucas Paquetá aí chegando nas lojas oficiais. Lembrando que o cupom PAPA só nas lojas online. Está certo? Amanhã a gente vai divulgar o vencedor do sorteio do Container Sobre Rosas, do Food Truck, da Legos Containers. Então fique ligado aí. Amanhã de tarde, acredito eu, trazendo essa divulgação para vocês. Eu trago um vídeo gravado com o campeão, o vencedor do Food Truck. Está certo, galera? Um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Aí, galera, rubro-negra, estou aqui para lançar o meu livro Ziquinho. Agora virei personagem infantil. Então pode ter certeza que foi feito com muito carinho para a criançada rubro-negra. Acesse eureca infantil barra loja Ziquinho ou então vá nas lojas oficiais do Flamengo. São os três livros aqui. O de colorir, o da minha história e também dos adesivos. Espero vocês dia 26 lá na Gávea a partir das 18 horas. O de colorir, o da minha história e também dos adesivos. O de colorir, o da minha história e também dos adesivos.